Música Não é só em São Paulo, a polícia militar reforçou a segurança no complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro depois de dois ataques a policiais na região. Uma soldada PM foi morta com um tiro de fuzil. Foi a primeira morte de um policial em serviço em uma unidade de polícia pacificadora. Tropas do exército deixaram o complexo do Alemão no início do mês, depois de mais de um ano de ocupação. Segundo a polícia militar, bandidos fortemente armados atacaram a sede da UPP de Nova Brasília. A policial Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, que fazia o policiamento no local, foi atingida com um tiro de fuzil no peito. Ela foi levada em um carro da polícia à UPA de Nova Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No complexo do Alemão, na localidade conhecida como Pedra do Sapo, bandidos também atacaram uma unidade da polícia, mas não houve feridos. Homens do Batalhão de Choque e do BOP, além de policiais do 16º e do 22º Batalhões, fizeram buscas na região à procura dos suspeitos.